Hoje eu vim aqui com o professor Armando fazer uma homenagem aqui à escola, professora. Também com todos os professores, sinto-se agraciados e como se estivessem aqui na frente, a todos vocês. E essa placa é uma placa aprovada na Assembleia Legislativa por todos os deputados, são 40 deputados, que aplaudem de pé a iniciativa, o trabalho, a dedicação, o amor e o comprometimento da Escola Cora Batalha. Nessa homenagem dos 42 anos, ainda está um jovem, podemos dizer assim, a gente faz essa homenagem para vocês. Eu quero dizer para vocês, se você não tiver luta, não tem vitória. Tem coisas que acontecem para ajustar a rota. Se fosse tudo fácil, não precisava vir para a escola, não precisava ter os dramas familiares. Então nós temos que romper isso para crescer. Mas só vai ver o melhor dessa terra se você romper o casulo. E como é que eu rompo o casulo? Estudando, se dedicando. Então nós temos que ter esse entendimento. Então eu quero entregar aqui para a professora, uma salva de palmas para todos vocês. Hoje é um dia muito feliz para nós, para o Márcio. Para o Márcio, para a diretora, para os professores, para o Sargento Mendes, que vocês estão sendo reconhecidos no Estado como uma escola de referência. Então, para vocês verem a magnitude dessa placa que o Márcio está entregando por vocês. Isso significa o amor que ele tem por essa escola, o respeito que ele tem por essa escola, pela direção e por toda a comunidade escolar. E hoje vocês são vitoriosos e para benizar o Márcio por essa placa, a gente fica muito orgulhoso. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. E agora uma grande salva de palmas só para quem ama essa escola. Estamos imensamente felizes em receber essa placa em homenagem à nossa escola. Somos hoje 42 anos de trabalho com comprometimento em nossa comunidade escolar e dedico a todos esse reconhecimento, a todos os pais, alunos e professores, porque nós somos uma equipe e só conseguimos fazer um trabalho de sucesso trabalhando junto com amor e respeito aos nossos alunos. Márcio dos Pampos Márcio dos Pampos